E hoje, gente, é o dia mundial do Alzheimer. E o objetivo, claro, é o de divulgar para a população informações relacionadas a essa doença, como orientações sobre prevenção, as causas e até o tratamento da doença. Eu convidei o neurologista Felipe Ibiapina dos Reis, e que veio aqui para bater um papo com a gente e dar todos os esclarecimentos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Obrigada pela presença. Dia mundial do Alzheimer, então, né? Estamos aqui para falar dessa doença, que a gente sabe que afeta muito mais os idosos, mas não quer dizer que não afete também as pessoas mais jovens, né? Isso. A gente sabe que hoje em dia a doença de Alzheimer é a primeira causa de demência no mundo. E a maioria dos pacientes que sofrem dessa doença estão ali a partir dos 60 anos de idade, 70 anos de idade. Mas a gente tem visto também pacientes que começam com sintomas muito antes, nos seus 50 anos e às vezes até antes, principalmente em casos que têm já um componente genético mais forte. Isso aí a gente pode observar até alguns casos de pacientes que têm sintomas muito precocemente. O que nos chama a atenção para outros diagnósticos também, né? Até porque queixa de memória é muito comum, né? Você ter um déficit de atenção, um déficit de memória hoje em dia é super comum. Por isso que é tão importante buscar ajuda médica, uma boa avaliação, principalmente quando os sintomas acontecem muito precocemente, porque existem outras doenças, outras situações que muitas vezes simulam doença de Alzheimer e na verdade não são. E não são, aí as pessoas podem confundir. Exatamente. Mas a causa mesmo, né? Você comentou de um fator genético, mas que é mínimo. E o que causa então? Ainda é uma coisa meio desconhecida? Ainda é desconhecido. Infelizmente, a ciência tem evoluído muito, alguns genes já foram descritos, como que aumentam o risco de doença de Alzheimer, mas ainda não temos uma única causa determinante. O que se sabe são uma soma de fatores, né? Provavelmente fatores genéticos associados a fatores ambientais e estilo de vida. Estilo de vida também, né? Isso. Por isso que até hoje, a gente, para responder a pergunta, como é que eu faço para evitar ter doença de Alzheimer? Também é difícil, mas a gente investe muito no aconselhamento sobre estilo de vida, hábitos saudáveis, porque se observou que pacientes que têm esses fatores de risco um pouco descontrolados, pressão alta, colesterol, estresse, isso tudo também está associado não só a aumento de risco cardiovascular, de infarto, mas também de AVC e doença de Alzheimer. E doença de Alzheimer. E os sintomas, né, doutor? Que eu acho que é isso que a gente tem que prestar mais atenção, aquelas alterações no comportamento, enfim, e aquilo ali que vão acabar ajudando no diagnóstico, né? Isso. Então, o sintoma carro-chefe da doença de Alzheimer é um déficit de memória. Então, as pessoas começam a perder a capacidade de lembrar de fatos recentes. Então, eles começam a perder muito objetos, acabam perdendo compromissos, acabam tendo dificuldade maior de realização de atividades do cotidiano. Então, cozinhar, por exemplo, vira uma tarefa um pouco mais difícil e árdua, porque eles se observam e notam eles mesmos que não têm mais aquele desempenho. Então, lembrar de detalhes como senhas, datas importantes, objetos que não se encontra mais e meses depois ele, ó, está aqui, sempre esteve aqui, né? Então, outras alterações que também podem chamar a atenção para a doença de Alzheimer, principalmente no início, são alterações de humor, alterações de comportamento. As pessoas que deixam de fazer atividades que elas gostavam de fazer antigamente, por exemplo, como hobbies, acaba, não, vou deixar de perder a perda de interesse iniciativa. Então, isso também são alterações que acontecem em estágios precoces da doença. Dá para dizer que até parece um pouco uma depressão, assim, né? Sim, depressão é um dos diagnósticos que a gente tem sempre que levantar nesses casos, né? E às vezes é difícil diferenciar depressão e uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer. Os sintomas podem ser exatamente bem parecidos no início do quadro. Ao longo da evolução, cada uma segue o seu curso próprio, mas é importante isso. Os sinais, esses sintomas que você está falando aqui, que parecem muito mesmo com outras doenças, a memória, a questão do humor e do interesse, a perda do interesse. Como é que é feito esse diagnóstico, assim, que você fala, não, realmente esse paciente tem Alzheimer? O diagnóstico é feito basicamente por uma boa avaliação clínica. Avaliação clínica com uma anamnese, que é um questionário bem detalhado sobre a rotina do paciente, as dificuldades que ele vem apresentando. E, acoplado a isso, nós solicitamos alguns exames complementares, não para diagnóstico de doença de Alzheimer, mas para exclusão de outras doenças e outras possibilidades, que às vezes podem simular doença de Alzheimer. Uma vez que os exames não mostram nenhuma causa secundária, nenhum outro diagnóstico que simule doença de Alzheimer, e ele preenche critérios clínicos, que são bem estabelecidos pela sociedade brasileira, pela literatura médica, uma vez que ele preenche esses critérios, está feito o diagnóstico e estamos autorizados a iniciar o tratamento. E, lembrando que o tratamento não é só remédio, o tratamento envolve uma série de medidas e suporte, inclusive, para a família e para os cuidadores. Como que é esse tratamento do Alzheimer? Então, o tratamento de Alzheimer são algumas medicações que visam não curar a doença, nem reverter os sintomas. Mas, como é uma doença lentamente progressiva, as medicações têm o papel de tentar alentecer, de tentar segurar um pouquinho a evolução da doença ao longo do tempo. Para dar mais tempo e mais qualidade de vida para o paciente, por mais tempo ao longo da sua vida. Além desses medicamentos, aconselhamento, aconselhamento ao paciente, ao cuidador, à família, informação faz toda a diferença. Quanto mais cedo eles têm esse acesso à informação, é possível prever complicações futuras e soluções futuras quando algumas complicações aparecerem. Quando tiver dificuldade de localização dentro de casa, dificuldade de levantar à noite sozinho, dificuldade de sair de casa sozinho. Então, a gente já pode prever algumas situações, delegar, por exemplo, funções como administração da casa, administração das contas para outra pessoa. É uma pergunta. A pessoa com Alzheimer, ela sempre vai precisar de um cuidador, alguém apoiando o tempo inteiro, porque querendo ou não muitas atividades, vai ser difícil ela conseguir desenvolver sozinha, né? Sim, sim. A dificuldade vai acontecer progressivamente. E à medida que ela acontece, é preciso uma reorganização, inclusive, do meio social, da família, para poder delegar funções que eram atribuídas àquele ente querido, que está sofrendo da doença, para que outra pessoa assuma essa função. Então, certamente, em algum momento da doença, ele vai precisar de auxílio, vai precisar de um cuidador ou de mais de um cuidador, né? E quanto mais ele estiver cercado de suporte, melhor a qualidade de vida do paciente e dos cuidadores também. E dos cuidadores. Tem, inclusive, uma pergunta do pessoal de casa. Vamos colocar aqui na nossa tela para dar uma olhadinha. A Cláudia mandou assim. O meu pai tinha 86 anos e sofria de Alzheimer. Eu estou com 50 anos e fiz cirurgia bariátrica há 11 anos. Me falaram que quem faz esse procedimento tem mais chances de perda de memória. Isso é verdade? É uma boa pergunta. Olha, o fato de você ter... Eu nunca ouvi falar disso, doutor. O fato de você ter um parente de primeiro grau que sofreu com doença de Alzheimer, aumenta muito pouco a sua chance em relação ao restante da população de ter a doença. O grande fator de risco é a idade. Basta chegarmos a uma certa idade, nosso risco automaticamente vai aumentar. Sobre a cirurgia bariátrica. É muito comum acontecer perda de memória após a cirurgia por algumas deficiências vitamínicas. Por exemplo, a deficiência de B12, que é absorvida no estômago, ela, ao longo do tempo, pode causar déficit de memória, que às vezes simula uma doença de Alzheimer. Mas não necessariamente é. Mas não necessariamente é uma doença neurodegenerativa. É simplesmente um sintoma, perda de memória, secundário à deficiência vitamínica, que ocorre muito comumente em pacientes que sofreram a cirurgia bariátrica. Mas isso ela pode tentar resolver tendo essa suplementação? Exatamente, fazendo a suplementação. Primeiro fazendo uma avaliação clínica, bem detalhada, para saber qual o motivo da perda de memória. Se for deficiência vitamínica, a reposição da vitamina... Repõe com a vitamina e está tudo certo. Resolve o assunto. Doutor, obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no Verdade. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.